Música 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 Que isso? Pode vir, pode vir, pode mear, pode mear Desce, desce, desce Pode mear Como que é ele? Ele vai cortar mais Vazio, vazio Obrigado, bizinha Take so much Nossa Olha, travou o Fallen também, hein Olha lá, travou Ué Tá todo mundo se mexendo ali, o Fallen não Ué Ah, piscou, não, tá tranquilo Voltou, voltou ali O web namoro já tá rolando? Tá rolando, o web namoro já tá rolando, né Só que o web namoro É um passo pra ser um web corno, né Seja eu dando o corno nela Ou ela nem mim, né Porque o web namoro é, tipo Eu não beijo o monitor Não dá pra transar com o monitor E essas coisas, né Então, o web namoro É legal? É legal, é legal Mas é só um web namoro, beleza? Eita Liminha, você é a favor do banho rápido de dois minutos certo Meu amigo ficou nessa e agora tá com dermatite Beijos na bunda G3X Mas ele tá... Não, a bunda é um lugar que você tem que limpar frequentemente Porque passa coisa por lá todo dia, né Ele vai com tudo bem pra cima Já faz o upgrade do Teco Derruba o Ghost E o Kazin na Smoke Acaba Poxa, era uma entrada perfeita O paredão ainda consegue descontar pra cima do Léo Monster Mas que é isso, parede? O que é isso, parede? Pode fazer Somos seres humanos E você, lindinho Você não é perfeito? Quase Quase Mas algum um pouquinho eu erro Tô quase Tô quase Tô quase Tô quase Hoje a prova será para o nível de menor mula do Brasil Certo Linha Tá bom Linha Responda Responda Conta sete vezes sete mais um Responda Responda Três Cinquenta Cinquenta Três Dois Cinquenta Um Responda Responda Cinquenta Qual a capital da Bahia? Responda Responda Maranhão Qual o número de pi? 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 1,13 Responda 1,13 Respondeu qualquer coisa diferente de cinquenta Salvador E 3,14 Molinha Cara É 3,14 Salve Muito obrigado Salve Juiz de Fora MG Salve Juiz de Fora Mato Grosso Aí um grande abraço Juiz de Fora No Mato Grosso Tamo junto Mas eu vi Eu vi em algum lugar Que tem uma formiga Que vai Tipo O formigueiro é tão grande Que o formigueiro cruza Tem um formigueiro que sai do Brasil e vai pra Europa Eu acho que existe um formigueiro que tem no Brasil e vai daí tem uma formiga Eu não sei se é possível a formiga vindo da Europa até o Brasil Não? Mais duas balinhas Cal Tu feliz que emagreceu Tava tão gordo que a sua cabeça parecia pequena Ah, velho, está banido, velho Ah, piada é boa Mas está banido, velho O time da Liquid Está todo mundo no bombear Beleza, professor Presente O que é isso? O que é isso? Ele não viu ninguém Matou todo mundo Você viu o espeto do Fallen, velho? Vamos ver só no replay Ele não viu ninguém Até o momento Foi só ali, ó Ó, toma Toma Quatro Faz seu nome, professor Faz seu nome, professor Toma Olha aí, que presente, velho Presente Faz isso direto Olha lá, o cara está emocionado, velho Né? Ó, ó aí, ó aí Está aí, estou falando, velho Eu pedi os caras Aí, toma Como não vai ter? Porra, a gente está pagando, velho Toma aí, ó Porra, estavam fazendo até um fragmove Aí, ó Fala da Blast aí, ó Porra, fizeram um fragmove, velho Presente, olha aí, ó Está vendo? Porra É, pelo visto, eu falar que você é ruim no CS não adiantou Mas mesmo assim, eu preciso te mostrar o Guia Global Um treinamento incrível que vai te ajudar a chegar no Global Ou até mesmo no nível Pro Player O Guia Global é um treinamento que possui aulas com Felps, Cagatex e muito mais E agora também possui aulas com um psicólogo Para você mudar a sua mentalidade no jogo Sai da mochila? Acesse já pelo link da descrição Salve Gal, sou atleta de jiu-jitsu e este ano vou levar a tribo comigo para o campeonato mundial de jiu-jitsu em Las Vegas Vou estampar a logo da tribo no meu queimou Abraço Um abraço Olha Assim espero Gal, acabei de casar Quais dicas você poderia me dar? Te amo, Gal É ele, né, velho? Galera, vou passar uma Vou passar uma Eu sou o primeiro aqui, ó Sou o entra aqui, ó Todo mundo cola em mim Só a Nazinha e o Daniel vão flechar Tammy cola, Lindinho cola Olha o Lindinho, o freeze acabando Cola, cola, cola Opa Eu juro que eu vi caverna Eu vi caverna, eu juro Ó a travada aí, ó Vai, PT Tá estranho, mano Um nipo Forçar o round O Fallen é tão sinistro que o inglês dele é melhor que o português de toda a line do KMG Três meses sendo mula Tamo junto G Três X X X X X X X X Backhand side, I'm short He's outwardly, outwardly Backhand low Kitchen, kitchen Short, short Killer, one Kitchen, kitchen Meio Go Isso Vito D K Devo Asian ivat ило addresses Ah, velho, tava bem, animal. Foi no scope, mano, foi no... Pegou areia. Peguei tapete. Alp sei lá onde. Cê tem uma bang? Cê tem uma bang, Roger? Não, smoke nada? Entrou, passou já, passou. Acho que o outro era dentro. É nóis, né? Aqui, ó, agora é pra homem. Hoje sentirá que chegou a hora de deixar o passado para trás e abrir totalmente a vida e ao amor. A pessoa que declarou o interesse que tem por você está aguardando a sua resposta. Ah, não hesites mais, sabe? Não, pera. Não hesite mais, sabe? Muito bem que com ela a sua vida será o que sempre sonhou. Caramba! Tiba pega iaia, né? Tiba pega iaia, né? Ah, sobrou iaia, Tami... E só, né? Iaia, Tami? Iaia, iaia, é Brasil. É, Brasil. A reação dela foi muito boa. Tiba pega iaia, né? Ah, sobrou iaia. Que? Muito bom, muito bom. Um L. Não liga. Tem um fogo. Tem um fogo. Matei, liga. Fogo, 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 fogo. TB. Tô indo mesmo, tem um L, um L. Tem L. Nice. Tô indo, garante, Pony. Vou garantir mais um kill pra nós aqui. Ah, é alp mercado, Sparro. Tá, se ele vir, vai tomar, velho. Alp L, alp L. Tá, calma, calma, calma. Não passa, não passa. Tá. Eu tenho um bang aqui. Não passa. 8. Vai tacar, correto. Fala dele, olha aí, ó. Olha o Honda. Ih, comec… Ué. Salve. Ficava fazendo eco, não comprava automa HS desse cara de shotgun. Vem, Guax. Guax, fica grudadinho aqui comigo. Lógico. Olha o pedido que você me faz. Ai! Ah, não. Ele roubou. Ele roubou. Ele roubou. Ele roubou. Gave A vida é essa, então só começa a minimizar pressa. Acordando o que resta, fuga do que cego, ocorrendo a légua, sua via expressa, então nem me espera, leva pro melhor, o que aconteceu, eu tô maior, após erros meus, pelo meu suor, de quem não esqueceu, que mesmo só, ainda sou mais eu, saindo do brilho, nova vida.